Salve rapaziada, Lhot Pipas falando Ó, quer uma linha de qualidade? Tá aí ó, Linhas Esportivas Kuan Pode confiar mano, que a linha é braba hein Tem lisa, meio termo, áspera Só entrar em contato com o número que tá aí ó Que ele vai te atender, beleza? Tamo junto rapaziada, é nóis E aí rapaziada, beleza? Terminalzão, sábado de manhã Deve ser 7h10 Como sempre Já tem mano, já tem uma pá já Tem os caras entrando ali no relo, beleza? Vou gravar aqui uns videozão pra vocês E é nóis mano, tamo junto rapaziada Valeu aí, tem os 10 mil inscritos Todo mundo fortalecendo Esse é rapaziada, bora pro relo hein Os caras já vão colocar aqui hein, tamo junto Aí rapaziada, ó, começar com o Diego aí ó Tá colocando Mano, esse pipa aí é grande mano Acabou tirando a rabiola pra colocar em outros pipa Aí sobrou esse tag aí Mas é grande mano, é grande hein Ó Deixa eu dar um take nos pipão que já tem Tem lá embaixo Tem uns T T Preto Teio preto Tem um colorido Colorido aqui E esse daqui com o maior violão Tem outro embaixo Como sempre dando aquele take de início né Só pra vocês verem os pipa que tem no alto Esse cara tá colocando ali ó Um rosa Hoje eu tô aqui na parte de trás Geralmente a gente fica no meio Mas eu vim aqui pra trás Que eu acho que é melhor pra gravar mano Vamos ver Olha aí ó Orelhinha de gato Subindo E o Diego tá aqui ó Manda a linha Tá bom assim? Tá bom assim? Oxi Ó o pipa aqui ó No baixo tá chocando Chocando mano Tem muito nada na linha Olha rapaziada Essa linha tá parada já faz malcota mano Parada malcota Ele colocou logo um grandão mano Coragem, coragem Ih olha lá já foi ó Já foi ó Deve ter quebrado mano Pior que foi parada da horinha ó Quebrou Pior que foi parada da hora mano Já tem pipa sem rabiola Ó os raião no alto Isso aí mano Pro alto Vai pro alto Fala aí a rabiola do tamanho da rabiola que tava Tava mal rabiolão mano É que vai tirando, tirando, tirando né É o dobro disso aqui a rabiola Dois peques E mesmo assim Ele tá rodando Pô Ó azul Ele fala que isso aqui é áspero Mano Mano Ele é louco mano Pina com a linha áspera azul Olha Aí ó o prateado É Prateadão Ele tem umas listras Eu não sei se vai dar pra vocês aí no vídeo Vai ter umas listras Nele Quando fosse holográfico Isso aí Eu já enrolei o que? Os 3 mil Eu não sou muito fã de tipo Ficar naquele negócio de enrolar Aí o pé de enro tem que enrolar mais Aí o pé de enro tem que enrolar mais Aí o pé de enrolar mais Já bota pro lobo tudo Aí já fica bem mais fácil Olha o preto descendo Raião descendo Os caras Comprei porque aí dá pra filmar mais né Oxi Foi igual a fosta O Elian cortou o raião Olha o raião indo Olha o raião indo Olha lá Cortou o outro também Acho que cortou não Tá na linha Tá na linha Tá na linha Tá na linha de alguém Aí cortou Agora foi Acho que agora foi Esse cara tá picotando tudo Olha rapaziada Lembra de um desses daí? Que veio suspendendo E cortou dois de uma vez Esse cara tá aqui Se é os mesmos eu não sei Mas tá subindo do mesmo lugar E é o mesmo pipa Igualzinho Olha rapaziada Falaram que isso daí É o pipa do lambari Tão falando Tão pedindo pra falar Olha lá o Cauã Só esperando Ali ó Colocar o preto Aí ele sempre com o rabiolão Olha lá Sempre colocando o rabiolão O rabiolão no chão O rabiolão dá essa volta E cai aqui ó Ih já quebrou a linha É muito poder Olha rapaziada Enrolando boladão Cê é louco Aí os malucos colocando mais um Tá mandado não Tá só pegando o vácuo Bicho é até barulho no alto E cadê É os caras Tão subindo uns pipa da hora Mano Até louco Esse pipa Deu pegar uma força Do caraca Vai Diego Como não A barrigona Olha ele vai Vai te puxar Não vai não Não tá Tá na linha Agora tá na linha Que relo feio da mexiga Caiu Escapolhendo a mão Onde cortou 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 É o feio da mexiga É o feio da mexiga Só dá um 12 Tá esse aqui E é importante Tá filmando né Tá Tô filmando esse daqui Aí William Vou colocar aí ó Comer uma canção Até 10 inscritos Tá no menos um Aí sim Breno Rabiola toda no chão Aqui Rapaziada Desculpa aí Mas é a primeira vez A filmagem aqui Tá ruim Mas tá bom Tem que pegar A linha Carregando Aí ó Tem que voltar Ele assim Agora Rabiola Ei Elote Dá um salve Tá subindo Tem vários lá no fundo Vamos ver se o cara Deixa né Dá um grito aí Rapaziada Dá pra deixar subir Olha lá Olha lá Um já lá em cima Cê é louco hein Rabiola Rabiola no chão ainda Saiu agora hein Então já era Então já era Essas ideinha né Cala e bichinho Ô bagulho tá no cortante É pode ir Daera Pode pôr os É tá lá Eu falei ainda Na hora do muxa Lá pra você pôr Cortaram não pôr Tá Tá na linha Só descarrega Só descarrega Sai daí Peixão miserável Ô Breno Sabe o que cê faz Pra você cortar os caras Boa Breno Descarrega puxando Tá no peixe É no tentante Cuidado com a rabiola lá embaixo Olha o peixão E aí Matheus Que cabelo Tá louco Tá outro Tá outro É borrachado Pega a rabiola Nossa Mano Como que ganhou o cabelo Do Paulinho Apareceu no cascão Caralho Lançou um quadrado Mano Que caralho Tem a rabiola aí Mano Que? Tem a rabiola aí Tô pegando aí Os que tô tendo Tô pegando no chão aí Puta mano O que isso aqui Isso aqui é a sua Poxa não quer o seu pão Nunca é sua pica né mano Mete um sabonete Na pica aí Não tô falando É várias emoções Então hein É isso aqui mano Pega ali Aqui tá prontinho Isso aqui Não quer que nasce em fã não Olha lá Já foi um aí Tá pronto Tá com o rabiola Aqui ó Olha o vermelho Olha o rodalá 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 Olha a rapaziada Olha Olha Tá vivo Olha o rodalá Tô vendo Vai te suspender não Vai te suspender não Vai te suspender Vai te suspender Eu tô tentando Vai te chamar na carretilha agora Vai te laçoar assim Coitado é a rabiola dele Ele já ia levar na carretilha já Ali ele levava pra frente Que é filho Que é filho É azul caramba É louco mano Mano Tá fumando né cara Eu acho que tá mano Tá fulgando Agora tá fulgando Tá fulgando Aí nossa cabeça aí na mão Tá fulgando Aí ó É a mão É a mão Os uns desses quase me levou mano Tá vindo não Tá vindo não Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tá bem lá em cima Mano que força da bexiga Tem ninguém não? É Agora eu perdi o seu Quando eu coloquei o de H E tinha outro na linha mano O bagulho deu uma esticada Agora eu perdi o seu Mais um caramba Só larga Vai passar na sua linha ó Bota pra cá Vai parar ainda ó Mano tem uma linha na minha aqui ó Tem uma linha na minha aqui ó Descortante 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 Foi só no peso mano Só no peso mano Descortante Mas é mesmo Vai jogar? Vai jogar? Não sei se tem certeza que vai jogar Eu não me recordo Os caras não querem deixar jogar mais não mano Tá meio duvido Ele tá descer aqui na boca Descortante mesmo? Tá no cortante Ele quer você Ele quer você Ele só tá esperando a melhor hora aí Olha o outro tacando lá Olha o outro tacando lá Olha o peixão branco Mais um Olha o peixão Corta o outro Cortou também Mano agora eu não sei se tava filmando Se não tava esse Mano se estiver apontando beleza Tem que apontar a camerazinha né Tá dando zoom? Tá fojando Ó o peixinho Ó o peixinho Tá cortou o peixinho mano Foi boia Foi boia Foi boia Tá rodando? Tá mano Olha o outro subindo aqui já Caralho Peixinho desgramado mano Não foi o peixinho aqui ó Que me cortou O peixinho tá aí de cima Foi o peixinho daí de cima O peixinho desgramado Caralho vai cortar aí mano Cuidado aí Acho que foi 4 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Salve aí já viu Breno trava aqui Vai Aí qualquer coisa eu dou um zoom no computador mano É arruma lá porque eu acho que Não é beleza ó Aí rapaziada ó Que eu falei ó A biola tá aqui ó Cadê? Tá no chão ainda? Tá na árvore Tá bom Por isso aí pra não enroscar mano Poxa o rabiolão da bexiga Ele vai atrapalhar tudo É daqui é da horinha mano ó O xizinho ali ó Xizinho é show de bola É? Com ventinho mais forte e fica show Olha só pra lá Só pra lá ele chegar Vai vem Só pra aí Sando Não é aqui, aqui tá alto Aqui Hehehe 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 Esse aqui pega? Hehehe Pega nada Passou Passou A outra parou Peso da rabiola tá Calma Muita rabiola mano Tem que colocar menos rabiola Nesses pipa aí Aqui